Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça decidem que vara de violência contra mulher tem competência para autorizar viagem de mãe com filho menor ao exterior A terceira turma do STJ fixou o entendimento de que as varas especializadas em violência doméstica ou familiar podem analisar pedidos de viagem internacional de menor acompanhado apenas pela mãe Essa advogada de direito de família explica que apesar do objetivo das varas especializadas em violência doméstica seja cuidar da saúde mental e física da mulher vítima de violência ela também é responsável por proteger as questões familiares Quando você agride uma mulher, uma mãe, você de alguma forma está agredindo também e colocando os filhos em risco E aí ainda que se caracterize e se diga que há a questão do estatuto da criança e do adolescente que seria uma vara especializada para se decidir questões de guarda, regulamentação de visita do menor Essa competência foi estendida para a vara da violência doméstica e familiar uma vez que como se tem uma medida protetiva e há um risco desse agressor praticar ou continuar perpetuando a violência então é uma forma de você também prevenir e resguardar o direito desse menor Uma mulher boliviana, suposta vítima de violência física e psicológica entrou com pedido para voltar à terra natal com o filho de apenas um ano de idade O pedido foi aceito pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar que aplicou medidas protetivas contra o ex-companheiro da mulher Além de conceder a guarda da criança à mãe o magistrado de primeira instância autorizou que ela viajasse para o exterior com o bebê A justificativa é de que a mulher estaria em situação frágil se permanecesse em uma casa de abrigo no Brasil Porém, a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do DF O TJDFT aceitou o recurso do pai da criança que se opôs à viagem da mãe e defendeu que a questão fosse analisada pela vara da infância e juventude Mas no STJ, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize lembrou que o artigo 14 da Lei Maria da Penha define a competência civil e criminal das varas especializadas da violência contra a mulher para o julgamento e execução de casos de violência doméstica e familiar O magistrado destacou ainda que a guarda unilateral e a autorização da mulher de viajar com o filho sem a necessidade do consentimento do pai é uma medida protetiva de urgência para neutralizar a situação de violência que a mulher se encontra Música Música